Sou professora de matemática da manhã, aí eu vim ajudar hoje na apresentação dos professores, na apresentação da escola, vou mostrar os vídeos pra vocês de tudo que aconteceu o ano passado aqui na escola, alguns projetos, nós estamos com várias ideias, vai ter uma escola bem bonita, pra nós conservarmos a nossa escola melhor e fazer a cada vez melhor. Então, primeiro eu vou apresentar os professores, cada professor tem uma música e é pra animar, certo? Vou começar, por ordem alfabética, professor Adams, do sexto ano. Palmas para o professor Adams, do sexto ano. Aplausos E agora, professora e vice-diretora, É isso aí Aplausos E aí Agora, a professora César César César! E agora, essa professora, por ordem alfabética, professora de ânimo do Svestlano, professora de ciência. Ela entra a música. E agora, a professora do quinto ano B, professora de céu humano. A professora César! Agora, do quinto ano a, valeu gente inscrito, professora Joelma. Agora, a cor, a cor, chega, pra o favor, chega aqui o negócio de te aponta aqui direito, que quando se empolgou, tem que estar. E agora, nossa coordenadora, Lúcia Luísa. E agora, nossa coordenadora, Lúcia Luísa. E agora, professora do sexto ano de língua portuguesa, professora Silência. E agora, nossa coordenadora, Lúcia Luísa. E agora, nossa coordenadora, Lúcia Luísa. E agora, professora do primeiro ano, professora Silência. E agora, professora Silência. Ai, não tem mais E agora? Aqui vem toda a escola Belezinha 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 Sobe uma T 200 não, a gente ainda tem pessoas que nos ajudam muito, pessoas do apoio, então acontece lá do apoio. Vamos chamar agora as meninas que fazem a limpeza da escola, temos também o Flávio, que recebe, né, que hoje recebe todos os dias da tarde, as meninas que fazem a merenda, que deixa tudo pronto para a gente, então a gente vai chamar aqui a FF, cadê a graça? Graça, compareça, graça que tem a sua FF! Graça! Graça, 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 graça! Graça, 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 gra E vamos assistir a um vídeo Pega a coleguinha do lado Para fazer a seguinte Papazinha Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é viver em sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Muito bem!